Eleger um prefeito é um momento muito especial, decisivo na história de uma cidade. Quando a escolha é no segundo turno, entre dois projetos, a população tem maior oportunidade e clareza na definição dos destinos do seu município. Belém vive hoje a hora de refletir, conhecer melhor os candidatos e para decidir, pense no que você espera da pessoa que vai cuidar da sua rua, do seu bairro, da escola do seu filho, da saúde da sua família. Do companheiro Edmilson, eu posso falar. Ele já mostrou que vai priorizar a saúde e trazer para o Ministério da Saúde propostas viáveis e necessárias para Belém, para atender bem toda a sua população. O governo federal tem muitos projetos e programas que melhoram a vida das pessoas. O país avançou muito nos governos de Lula e de Dilma. Na saúde, queremos garantir atendimento humanizado, de qualidade, no tempo certo, perto de onde as pessoas vivem e trabalham. Essa é nossa obsessão. E estamos investindo cada vez mais para isso. Mas precisamos da parceria dos municípios. E isso eu sei que o Edmilson vai priorizar. Ele, como nós, quer cuidar bem das pessoas e da sua cidade. Por isso, dia 28 de outubro, vote Edmilson. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.